Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Olá meus amigos, que o amor de Cristo sempre nos mantém ainda mais unidos. Nós estamos vivendo o hoje, e o hoje é o tempo da graça. O nosso Deus não é o Deus do ontem, mas é o Deus do hoje, do agora. Ele se preocupa com o nosso futuro, com a nossa vida, com a nossa felicidade. Porque Deus nos criou para sermos felizes, Deus não nos criou para a tristeza. Ele nos criou para a felicidade, não para a frustração. Ele te quer sempre sorrindo, apesar dos problemas, das dificuldades e das provações. A verdadeira certeza de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, está na palavra que diz. Antes que tu formasses no ventre materno de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. E não digas que és muito novo, porque a todos quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Eu tenho uma oração que eu rezo para Jesus Cristo sempre que enfrento um novo desafio. Eu digo assim, Senhor, eu não sei falar. Eu sou apenas uma criança, eu sou muito novo. Mas vai e fala por mim. Lembre-se, meu irmão, hoje é o tempo da graça. Que Jesus te abençoe muito neste dia. E o faça encontrar o verdadeiro sentido da vida, que é o amor de Deus. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. E receba agora a benção de Deus para o seu dia. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Eu te peço agora, Senhor, por cada um destes teus filhos e filhas que me escutam agora. Aonde quer que eles estejam, Senhor. Aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. Que você possa receber a benção de Deus Todo-Poderoso agora. Te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Receba a benção de Deus em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a benção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.